Revana Oliveira volta com a gente, olha só hein pessoal, um homem foi preso por descumprir medida protetiva contra a irmã, mas não foi só isso não, viu? Tem mais coisa, a Revana Oliveira traz as informações, Revana. Esse rapaz que foi detido, ele ficou por horas na porta da casa dos pais, que são idosos, ficou ali batendo no portão, querendo entrar. A irmã dele já possui uma medida protetiva justamente porque ele é usuário de drogas e traz bastante transtornos ali para a família, ela é cuidadora desses pais inclusive. E aí a situação terminou inclusive com um furto de celular, que nós vamos entender mais sobre essa história agora, entrevistando o subtenente Paulo Adriano, que participa com a gente hoje. Subtenente, explica para nós por favor então o desenrolar dessa história. Foi numa brecha ali, depois que ele ficou batendo ali na porta, que o pai foi conversar e ele conseguiu entrar na casa? Apossível, boa noite. O jovem ele achou que ia sair impune, né, diante dessa situação. A vítima de imediato ligou para a polícia militar através do Copom e chegou através do batalhão Maria da Penha o pedido de socorro. Ela tem uma medida protetiva contra o irmão, nos apresentou aquela situação pedindo socorro e o batalhão Maria da Penha de imediato deslocamos as viaturas até a residência. A história começou justamente com isso que eu relatei no início, né, ele ficou ali querendo entrar na casa, né, porque ele parece que não fica lá, só volta para casa quando ele precisa de dinheiro, né, para comprar drogas. Mas nesse momento, chegou o momento que o pai já cansado do barulho, foi ele ver, foi dar atenção para ele, foi quando ele entrou? Perfeito. O jovem ficou lá batendo, né, tentando já intimidar os familiares que estavam dentro da casa. O pai, na situação, até com dó do filho, foi tentar conversar com ele e ele aproveitou a brecha e invadiu a residência. Muito agressivo, muito nervoso com todo mundo, inclusive com a irmã que tem a medida protetiva contra ele. E a irmã tentou ainda argumentar, não, vai embora, sai daqui, você está errado, respeita os nossos pais, você está drogado, mas não adiantou. Ela teve que sair da casa e nesse intervalo de mais ou menos uma hora, ela retornou e ela voltou para o lar, pensando que ele já tinha ido embora, só que quando ela voltou, ele estava muito mais agressivo. Aí ela já ficou com medo, desesperado, falou para ele ir embora, o pessoal descuidou, ele foi e pegou o celular e saiu correndo. E aí, já conhecendo, vocês procuraram ele ali nas imediações, nas lojas de celular. Ele tinha dito que o pai tinha perdido a senha na tentativa de convencer o dono da loja de celulares a comprar. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Mas a polícia, com os dados do autor, nós fizemos o patrulhamento nas imediações, já sabíamos dessa loja que estava próximo da casa, já fomos fazer o patrulhamento lá, avistamos ele lá dentro. E quase que o dono do estabelecimento ainda cai no crime de receptação, né? Porque ele enganou o proprietário lá do estabelecimento, falando que o pai tinha perdido a senha. Mas, na verdade, ele queria resetar o celular para vender aí por 200 reais, uma micharia, o celular vale muito mais, para novamente comprar a droga e continuar no ciclo vicioso dele. Tá certo, muito obrigada pela participação. Então, a gente observa que graças ao trabalho da polícia, essa família deve ter um pouco de sossego, né? Que ele permaneça preso, para que eles consigam aí viver em paz. E a família agora tem que ficar bastante atenta, né? Sabendo justamente que qualquer brechinha que tiver, ele vai entrar na casa justamente para conseguir qualquer coisa, para conseguir o meio de comprar drogas. Volto aí com você. Muito obrigado, Revana. Agradeço o pessoal do Batalhão Maria da Penha.